Venham, ha ha, venham todos, venham e vejam o maior show de todos os tempos Ela hoje desafia a sorte ao brincar no alto da grande corda bamba Mas muito cuidado, pois quanto mais alto se voa, maior será a sua quebra Respeitável público, um show tão maluco Essa noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo, um drama com perigo E nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Não pode pôr, retatata, podem tentar mas não vão me pegar Terror nenhum, du-du-du-du com meu poder derrubei um por um Vivem fazendo de tudo pra te atingir, eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá viva demais Ta aqui do alto, não tô te escutando, você vai falando eu vou maturando Sei que cê gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando A cara por fazer viu, cadê você ninguém viu Tô dominando o Brasil, rapa por dentro E venha ver os deslizes que eu vou cometer E venha ver os amigos que eu vou perder Não tô comprando entrada, vem ver o show na faixa Hoje tem open bar pra ver minha desgraça Extra, extra, não fique de fora dessa Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Extra, extra, não fico de fora dessa Já tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda Extra, extra, logo logo o show começa Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda Na 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 La, 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 la